BG Gustavo Remix Oficial Eu pulei, encontrei Teu amor, minha cara a metade Entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro no outono Quero ser meu pai Procuro entender por que Eu sem você já não vou Tem que ser voar, sonhar viver Todo dia eu pé, todo dia eu esperto Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena, mudar essa cena Viver meu atero, amo o tempo inteiro Só você DJ Gustavo Remix Oficial Sou pássaro no outono Quero ser meu pai Procuro entender por que Eu sem você já não vou Tem que ser voar, sonhar viver Todo dia eu pé, todo dia eu espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena, mudar essa cena Viver meu atero, amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena, mudar essa cena Viver meu atero, amo o tempo inteiro Só você DJ Gustavo Remix Oficial 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 Se inscreva no canal